O jovem que quiser entrar no Exército, na nossa linha combatente, que é a nossa linha principal, se ele já possui o ensino médio, ele pode prestar concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Uma vez aprovado, ele vai passar um ano lá em Campinas, fazendo o equivalente ao primeiro ano da universidade, e, em seguida, irá para a Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde ele vai cursar, durante quatro anos, a Academia Militar das Agulhas Negras. Ao final desse período, desses cinco anos de formação, ele vai ser declarado aspirante a oficial e vai ingressar no nosso quadro de oficiais combatentes, podendo chegar até o posto máximo da carreira, que é General de Exército. Uma outra opção para o jovem que possui ensino médio é fazer concurso para nossas escolas de sargentos. As escolas de sargentos têm o mesmo nível de exigência inicial, porém o curso é mais rápido, o curso dura dois anos. Ao final, ele é declarado terceiro sargento e segue a carreira de graduados do Exército, podendo chegar até o posto de capitão. Ao longo da carreira, o jovem oficial ou sargento vai ter inúmeras oportunidades. Inicialmente, que a gente não passa a vida inteira num lugar só, nós somos movimentados, ou seja, transferidos com frequência. Isso é extremamente estimulante, porque a gente, como tenente, faz um trabalho, como capitão faz outro, como major faz outro. Ou seja, é uma carreira muito dinâmica, muito ativa. Além disso, o Exército nos proporciona diversas oportunidades de trabalhar fora do Brasil. Nós podemos ser chamados para missões de paz, podemos ser designados para cursos no exterior, podemos ser designados para diversos tipos de missões, como aditâncias militares. Isso permite a nós e as nossas famílias ter um conhecimento muito amplo, não só do Brasil, que nós temos a vivência nacional, como de outros países. Como tenente, o militar pode fazer curso de especialização, por exemplo, curso de guerra na selva, curso de paraquedismo, curso de ações de comandos, curso de artilharia antiaérea e assim por diante. Já como capitão, todos têm que fazer um curso de aperfeiçoamento, que equivale a um mestrado. E futuramente, como oficial superior, como major, o oficial é levado a cursar a Escola de Comandos Estado-Maior do Exército, equivale a um doutorado, que é a partir desse curso que ele será escolhido para as funções mais elevadas da instituição. A mensagem que eu deixo para os jovens interessados em entrar no Exército Brasileiro é que é uma das carreiras mais dinâmicas que vocês podem encontrar. Se você gostar de fazer atividades as mais diversas, de acordo com aquilo que você gosta, não há profissão melhor do que ser oficial ou sargento do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro